Com vocês, a banda mais romântica do Brasil Violão de Ouro Quando olho em minha volta, onde quer que esteja eu sinto a solidão Vivo nesse desespero e você não vem porque tem razão Minha vida está perdida, já não sei pra onde eu devo caminhar O meu tempo é um sepulco, é preciso amor me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Me encontrar Prazer que eu fui um todo Prazer que só você é meu amor Prazer que o meu caminho Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca, nunca me deixar Cada instante eu vou morrendo É preciso amor me encontrar 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 Prazer que eu fui um todo Prazer que só você é o meu amor Prazer que é o meu caminho Vencer aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca, nunca lhe deixar Cada instante eu vou morrendo É preciso amor me encontrar Me encontrar, me encontrar Me encontrar, me encontrar 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 Música As águas correm para os rios, os rios correm para o mar As águas correm para os rios, os rios correm para o mar Só o branco dos meus olhos eu não sei, não sei onde vai parar Só o branco dos meus olhos eu não sei, não sei onde vai parar Chora toda a natureza, no inverno e no verão Só não chora neste mundo, quem não tem um coração As águas correm para os rios, os rios correm para o mar Só o branco dos meus olhos eu não sei, não sei onde vai parar Só o branco dos meus olhos eu não sei, não sei onde vai parar As águas correm para os rios, os rios correm para o mar As águas correm para os rios, os rios correm para o mar Só o branco dos meus olhos eu não sei, não sei onde vai parar Só o branco dos meus olhos eu não sei, não sei onde vai parar Chora toda a natureza, no inverno e no verão Só não chora neste mundo, quem não tem um coração As águas correm para os rios, as águas correm para os rios, os rios correm para o mar Só o branco dos meus olhos eu não sei, não sei onde vai parar Só o branco dos meus olhos eu não sei, não sei onde vai parar Música Angustia 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 Espera por ti Por mento Espera e amor Angustia Afinal deOM E não beijar demais Despeda E não escutar de arroz Quando Atenção Knuda Em Contigo Se foi a ilusão Angústia Feriu meu coração Não poderei Esquecer Nossas noites de chão Calma Contigo Se foi a ilusão Angústia Feriu meu coração Que eu quero Eu quero ou não Que eu quero não me quer Quem me quer Mandei embora E por isso eu já nem sei O que será de mim agora Faço as noites Meditando Previvendo O meu castigo Em meu quarto De saudades Solidão Mora comigo Por onde anda Quem me quer Quem não me quer Onde andará O que será Da sua vida Da minha vida O que será Não sou capaz De ser feliz Nos braços De um amor Qualquer Assino a força E a outra Eu amo tanto E não me quero Que eu quero não me quer Vocês Quem me quer Mandei embora E por isso eu já nem sei Faço as noites Meditando Revivendo O meu castigo Em meu quarto De saudades Solidão Mora comigo Por onde anda Quem me quer Quem não me quer Onde andará O que será Da sua vida Da minha vida O que será Não sou capaz De ser feliz Nos braços De um amor Qualquer Assino a força E a outra Que eu amo tanto E não me quer Assino a força E a outra Que eu amo tanto E não me quer Obrigado gente Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Feira Santana Boa noite Não posso ver Que é triste Por que me mata Deus tem grande Deus tem grande Infeliz Meu doce amor Me causa pena O pranto Se tudo derrama E se enche E se enche De anúncia Meu coração Eu sofro Mais que tudo Se te interesse Não quero Não quero Não quero que a incerteza Me faça chorar Nós dois Amor Joramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Sim Eu morri Primeiro Tu me promete Sobre o meu Feito inerte Deixar cair Todo Tanto Que mostra Sua tristeza Para que Todos saibam Do teu querer Se eu morrer Primeiro Tu me promete Deixar cair Todo Esquirei A história Do nosso Amor Com minha alma Cheia De sentimentos Esquirei Tirei com sangue Contigo a sangue Com o coração Porque me mata Nós dois Amor Joramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Primeiro Tu me promete Sobre o meu Feito inerte Deixar cair Todo Todo Pronto Que mostra Sua tristeza Para que Todos saibam Do teu querer Se morrer Se morrer E com sangue Com sangue Contigo a sangue Com o coração Boa noite Dos mil Sabor Renda Amor lange E com chromosome Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto E não posso mais, de dinheiro tanto Amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica, me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica, eu quero dizer Que te amo tanto E não posso mais, de dinheiro tanto Amor E agora, homenagem ao meu grande amigo Valdir Soriano, uma das músicas mais românticas do Brasil. Valdir Soriano, uma das músicas mais românticas do Brasil. Valdir Soriano, uma das músicas mais românticas do Brasil. Valdir Soriano, uma das músicas mais românticas do Brasil. Valdir Soriano, uma das músicas mais românticas do Brasil. Valdir Soriano, uma das músicas mais românticas do Brasil. Vocês, uma paixão Você me vira cabeça Mentira do sério Destrói os planos que eu dei a vez pra mim Me faz pensar por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo os teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que? Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Só pra ter alguém que me visse para o seu dispor Por um minuto de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que me visse para o seu dispor Por um minuto de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo os teus passos Eu sempre estou preso em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que? Por que você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração São vocês Mas tem que seduzir Só pra ter alguém que me visse para o seu dispor Por um minuto de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Que me visse para o seu dispor Por um minuto de amor Violão de ouro Ao vivo Do clube dos artistas Pra todo o Brasil Falando de amor E vai mais um Aos corações apaixonados Pra vocês cantarem E se apaixonar Com o musical Violão de ouro Eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que eu vejo faz lembrar você Te amo Te espero um outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu rosto É feito um temporal É um vinho que embreado O pão de cada dia Eu era tão feliz Isso eu não sabia E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio no meu corpo Pergunta por ti Que não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão normal Um pranto no meu rosto É feito um temporal É um vinho que embreado O pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz O meu corpo Pergunta por ti Que não sei onde está Se não tivesse ido Eu era tão feliz Se não tivesse ido Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu era tão feliz Não deixa correr De onde isso vem Se eu tenho alguma chance A noite vai dizer Nisso todo mundo é igual Longe do bem, cheio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ver você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teus olhos, uma noite Então Nem quero saber Se o clima é pra romance Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é o quê? Perigo é ver você assim sorrindo Você também é seu amor Teus olhos, teus olhos, teu sorriso, uma noite Então Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Diz pra ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero Você é sério Trama do sucesso, mundo particular Solos de guitarras não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu acho em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada Cada um por si você por mim Mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mais me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil E verá sim, você está dudado em mim Se você ainda quiser voltar Não demore, eu não sei ficar Do seu jeito Qualquer jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está dudado em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está dudado em mim Quando a gente ama qualquer coisa Já serve para relembrar O vestido velho da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste O bebacinho dele que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei de um amor Lembrei de tudo entre nós De um amor vivido Daquele fio de cabelo Daquele fio de cabelo comprido Que vive junto Do homem amado Uma coisa boa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ele Venha se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste O bebacinho Lembrei! Só esteve grudado Em nosso suor É saudade! E quem estiver gostando Levanta a mãozinha Se bem gostoso Quem tá apaixonado Aí no fundo Quem é? Oh, saudade! Violão de ouro Só falando de amor pra vocês E vai mais um sucesso Pra matar Esbagaçar Todos os corações Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem perceber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Que joga fora nossos medos É vocês É vocês Faz saudade Vai Diz o quê? Bem forte Faz saudade Vai Vai A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver É violão de ouro Ao vivo Diretamente Do clube dos artistas Inferno de Santana Pra todo o Brasil Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei Eu pensei Que fosse fácil Esquecer Seu jeito frágil De se dar Sem perceber Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Na virtude de nós dois Que joga fora E joga fora Nossos medos Essa galera apaixonada Na ti Me descoe Na virtude da minha vida Nossos medos Diz o que? Diz Me descoe Vai minha saudade A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Violão de ouro! Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho? Pra onde vou? De onde venho? Não importa Pois já passou O que me importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo E uma palhosa No canto da cega Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem qualquer De morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce e meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Uma noite sedou-se a minha mesa E entre carros E de todo o meu amor Transcorreram Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Se o amor Nasceu de uma cerveja Outra cerveja Vem morar comigo Para esquecer O amor Que surge em uma mesa E entre carros E de todo o meu amor Confortaram Confortaram Que surge em uma mesa E entre carros E de todo o meu amor E de todo o meu amor Uma casa E de todo o meu amor 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 Por adeus Que me dera Voltar ao passado Trazer as lembranças Que a vida marcou As conversas E amor De nós dois Nossos planos Que o tempo apagou Hoje eu vivo Hoje eu vivo de dois As lugares E amores inúteis Tão fácil de amar Sou mendigo De um sonho banal Um perdido Que quer se encontrar Desde que esse foi Desde que vivo eu Caminhando incerto Meu amor De um sonho Meu amor De um sonho Desde que esse foi Nunca mais voltou Siga o teu caminho Meu amor Adeus Desde que esse foi Desde que esse foi Desde que vivo eu É verdade É verdade Meu amor Adeus Quem eu tanto amo Eu sei que ainda me ama Muito embora tenha Muito embora tenha Convido uma jura Perante ao altar Quando eu a vejo Minha alma chora E o coração reclama Que horrível drama Tão perto de que amo Sem poder amar Amor Amor Palavra mais linda Que a gente escreve Ninguém se atreve Apagar a chama Quem vem do amor Por isso Por isso é que eu canto Escondendo a mágoa Que minha alma invade Para que mais tarde O próprio destino Saiba-se Que a gente escreve Ninguém se atreve Apagar a chama Quem vem do amor Quem vem do amor Por isso é que eu canto Escondendo a mágoa Que minha alma invade Para que mais tarde Para que mais tarde O próprio destino Saiba-se que jogo Música Assim, como um dia triste não tem calor Estou, me sentindo triste sem seu amor Se foi para muito longe sem um adeus Partiu, destruindo todos os sonhos meus Vou a paloma e vem, revolver minha calma Traga o seu calor pra crescer minha alma Vênias, menotonias, estão de volta Pois, sem o seu amor, nada mais importa Onde quer que eu vá? Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Onde quer que eu vá? Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei Onde quer que eu vá? Onde quer que eu vá? Onde quer que eu vá? Estou sempre esperando Onde quer que eu vá? Onde quer que eu vá? Estou sempre esperando Vou a paloma e vem, revolver minha calma Traga o seu calor pra crescer minha alma Venha, velha catalma Estou sempre esperando Vênia, escoltar Velha, 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 velha Estou sempre esperando Quando quer que eu vá? Estou sempre esperando Bom, sem o seu amor, nada mais importa Sempre te amarei Onde quer Deus vai Estou sempre esperando Pra viver que apesar da tua ausência Sempre te amarei Ah, seria bom Se eu pudesse contigo casar Ah, seria bom Minha vida e amor desligar Ah, seria bom Mas não posso sempre esperar ali Ah, o mundo é mau Se eu pudesse contigo casar Ah, seria bom Minha vida e amor desligar Ah, seria bom Mas não posso sempre esperar ali Ah, o mundo é mau Que existia nos separar Daria o sol pra você Daria o sol para mim A nossa vida seria Um paraíso sem fim Vivendo para o amor Sim, nunca teve que chorar Ah, seria bom Se eu pudesse contigo casar Um paraíso sem fim Ah, seria bom Se eu pudesse contigo casar Ah, seria bom Ah, seria bom Minha vida e amor desligar Ah, seria bom Mas não posso sempre esperança Mas não posso sempre esperança Ah, o mundo é mau Quem sentia o sol para o amor desligar Quem sentia nos separar Se eu pudesse contigo casar Que eu pudesse contigo casar Nessas águas Nessas águas tão serenas Ela só levando o sol para o amor E assim ela se torna E assim ela se torna Nem de mim se despediu A janana vai sumindo Lá na curva do rio Se ela vai magoar Se ela vai magoar Se ela vai magoar Eu bem senti desação Foi o gato eu feri O seu pobre coração E assim ela se torna Nem de mim se despediu A janana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu pensei que tens ação Foi um gato eu feri O seu pó de coração Foi um gato eu feri O seu pó de coração Foi um gato eu feri O seu pó de coração Fiscando o remanso Do rio para trás Oxalã, na sentire Do momento as minhas dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalã, na sentire Do momento as minhas dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor E assim ela se for Nem de mim se despedindo A xalana vai sumindo Lá na curvada do rio E se ela vai magoada Eu pensei que tens ação Foi um gato eu feri O seu pó de coração E assim ela se for Nem de mim se despedindo A xalana vai sumindo Lá na curvada do rio E assim ela vai magoada Eu pensei que tens ação Foi um gato eu feri O seu pó de coração Foi um gato eu feri O seu pó de coração Violão de ouro É um prazer maravilhoso, né? Vamos curtir uma música do Gerardino agora? Eu sei que tu Vais me deixar Mas a razão Quero saber De todo o meu carinho E devoção Eu tenho a ti Diz meu bem Por que faz partir? Não sei se vou Me acostumar Olhar em volta E não te ver Não quero que eu ouro Alguém te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar Pra mim Jamais tentei, imaginei E tão sozinho eu sofrei Eu sei Eu sei que o tempo Ajuda a esquecer A minha dor Ouvi bem És o meu amor Oh, 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 oh A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar Pra mim Jamais tentei Jamais tentei, imaginei E tão sozinho E tão sozinho Eu sofri E tão sozinho Eu sofri Ouvi bem Ouvi bem És o meu amor Oh, 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 oh Yomoi tentei Em casa